Como tá a sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu, que acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou, mas por favor Volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular, se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar, as suas amigas te botarem em pilha Te empurrar bebida pra me esquecer de ver Como tá a sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu, que acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou, mas por favor E volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular, se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar, se as suas amigas te botarem em pilha Te empurrar bebida pra me esquecer de ver Recusa que eu vou te buscar, se as suas amigas te botarem em pilha Recusa que eu vou te buscar, se as suas amigas te botarem em pilha E aí Recusa que eu vou te buscar, se as suas amigas te botarem em pilha